O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem apresentou hoje o anteprojeto da nova ponte do Guaíba. Depois de cumprimento de mandado em apartamento de militantes, PSOL pede exoneração do secretário de Segurança do Estado. Governo garante manutenção de Ayrton Michels no cargo e defende identificação de marginais infiltrados no movimento estudantil. Índios protestam contra a demora na demarcação de terras no Estado durante caminhada pelo centro de Porto Alegre. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite! Boa noite! A nova ponte do Guaíba teve seu anteprojeto apresentado nesta quarta-feira pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Entre as especificações já determinadas está Selvão, que terá 28 metros de largura, abrigando duas faixas de rolamento, acostamento e refúgio central. A nova ponte sobre o Guaíba vai ter uma travessia de 2,9 quilômetros. Com todos os acessos, alargamentos e viadutos, vai chegar a pouco mais de 7 quilômetros. Os detalhes técnicos foram apresentados em audiência pública. Pode sofrer algumas alterações do anteprojeto que nós temos. O que não pode ser alterado é as condições técnicas da ponte. A largura, a extensão, o próprio local dos pilares já está definido pelas sondagens. Então, essa parte técnica toda o DENIT está divulgando para as empresas que poderão optar por um outro tipo de estrutura, por exemplo. Poderá modificar a estrutura da ponte e apresentar uma nova proposta. Isso aí é aceito dentro da licitação. A obra deve ser licitada por meio de regime diferenciado de contratação e o edital está previsto para novembro. O valor do investimento não pode ser divulgado para não prejudicar o processo de concorrência entre as empresas. Mas a superintendência do DENIT confirma que não vai passar de 900 milhões de reais. O representante do movimento Ponte do Guaíba questiona o anteprojeto. Para nós que brigamos desde 2006 pedindo essa ponte, nós estamos desde 2006, nós estamos achando que está demorado demais. Isso aí deveria ter sido feito para ontem. Por que deveria ter sido feito para ontem? Porque em 2006, 35 mil veículos passavam na ponte. Hoje são 55 mil veículos. O anteprojeto da obra prevê 12 programas ambientais. Em um deles vai ser tratado exclusivamente do reassentamento dos moradores afetados. O DENIT vai desenvolver um trabalho garantindo os recursos para a realocação desses moradores ali. Segundo o movimento Ponte do Guaíba, enquanto a obra não começa, o prejuízo calculado é de mais de um bilhão de reais. O desenvolvimento da metade do sul do estado está estagnado, parou por causa dessa ponte. Nós perdemos várias empresas em Guaíba e Eldorado, nós estamos perdendo empresas porque está estagnado, não anda, essa ponte não anda. A primeira profissional inscrita no programa Mais Médicos foi recepcionada esta manhã em Novo Hamburgo. Ela vai trabalhar na cidade nos próximos três anos. Vinda da cidade de El Soberjo, na Argentina, Sandra tem mais de 20 anos de experiência na área da saúde. No país de origem, trabalhava no atendimento em unidades básicas de saúde. Para mim, isso aqui é crescimento pessoal. Eu quero estudar, eu quero me perfecionar. Isso é perfecionamento em atenção básica. Eu já sou especialista em saúde social e comunitária, mas a ideia de conhecer outro país e a experiência do Brasil, eu acho muito interessante. Então, essa era uma oportunidade, né? A Sandra começou a trabalhar hoje aqui na USF Getúlio Vargas, no bairro Canudos. Além dela, outros dois médicos do programa vão atuar nas unidades de saúde da família do município. A contratação de profissionais do programa Mais Médicos tem como objetivo ampliar o número de equipes da saúde da família para atendimento da comunidade. Bom, nós agregamos esses profissionais ao trabalho que já vinha sendo feito pelos nossos médicos que já atuam aqui no Brasil, atuam conosco. E eles vão se somar a esse trabalho nessa mesma dinâmica de trabalho em equipe, de acolhimento junto à população nas unidades de saúde da família. E especificamente, do trabalho junto com os agentes comunitários de saúde, que são peça importantíssima para toda essa estrutura que está colocada à disposição. Então, nós entendemos que nós passamos a ampliar o acesso da população ao serviço de saúde e, com isso, agregar valor também ao serviço que já vinha sendo feito pelos nossos médicos. Os médicos do programa podem permanecer atuando no Brasil por, no máximo, seis anos. Após esse prazo, é preciso revalidar o diploma no país. Para a Bolsã, a contratação faz parte das ações de melhorias no atendimento nas unidades básicas de saúde. Eles, por si só, não resolvem tudo. Ninguém tem essa capacidade de resolver tudo. Nós temos que criar as condições para o trabalho deles, para o trabalho em equipe. Os médicos sozinhos também não resolvem tudo no conjunto. Eles precisam ter uma equipe junto com eles, com enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, enfim, todos os demais trabalhadores de saúde. Mas, inegavelmente também, eles contribuem muito para que nós possamos qualificar o serviço de amplia acesso. Esse é o nosso objetivo. Nós não temos a expectativa de que um, dois, ou cinco, ou vinte médicos resolvam toda a situação. Não é isso? Isso seria jogar uma carga extremamente pesada nos ombros deles e de qualquer profissional de saúde. Não é disso que se trata. Mas, sim, de que eles venham agregando valor ao serviço e somando aos esforços que já vêm sendo feitos. O governo do estado recebeu, na manhã desta quarta-feira, líderes do PSTU para conversar sobre os inquéritos policiais que apuram a participação de militantes políticos nas depredações ocorridas durante os protestos nas ruas da capital. O PSOL, que foi convidado a participar, não compareceu ao encontro, mas concedeu coletivo à imprensa. O partido pediu a exoneração do secretário da Segurança do Estado. O Palácio Piratiniu garantiu a permanência de Ayrton Michels no cargo. Os reflexos dos protestos de junho continuam. Lideranças do bloco de lutas estão sendo investigadas por suposto envolvimento nas depredações e formação de quadrilha. Os militantes políticos e estudantis Matheus Gomes, do PSTU, e Lucas Maróstica, do PSOL, tiveram seus apartamentos revistados com base em mandados judiciais. Eu estou bem tranquilo, porque se tentarem nos enquadrar, tentarem nos acusar de quadrilha, eu sei que estou aqui acompanhado por companheiros do PSOL, sempre ao meu lado, estiveram sempre nas manifestações, tomaram bomba de gás lacrimogêneo junto comigo. O governador chamou os partidos que reclamam de criminalização dos movimentos sociais. Na reunião a portas fechadas, o PSTU entregou uma carta pedindo o posicionamento do governo e a retirada do inquérito. A arbitrariedade significa invadir, mesmo comandado, casas de militantes que não têm, neste momento, nenhuma indicação, nenhuma prova de que cometeram qualquer crime no sentido de depredação, etc. São militantes políticos. O PSOL já tinha marcado uma coletiva de imprensa e, além de cobrar o que consideram perseguição política, as principais lideranças do partido pediram o afastamento do secretário de Segurança, Ayrton Michels. Essa exigência em relação ao arquivamento, ela é uma exigência, a partir de agora, inegociável. Nós achamos também que o secretário de Segurança, com conhecimento do assunto ou sem conhecimento, não demonstra condições de permanecer no cargo. Nós achamos também que o governador, quando coloca esse tema da maneira como colocou ainda no dia de ontem, não percebeu ainda a gravidade do que o seu governo está fazendo. O governador vai primeiro analisar a situação para depois se manifestar. O chefe da Casa Civil disse que Tarso Genro é contra a criminalização militante, mas que o secretário fica. Nós não vamos retirar o secretário Michels do seu cargo. Nós temos disposição, o governo é muito claro, nós somos contra a criminalização de militantes políticos, nós temos uma história de militância política. O que nós estamos preocupados, enquanto governo do Estado, enquanto secretário de Segurança, é verificar aqueles que não são militantes, que são marginais, que furtaram, que quebraram, que até do ponto de vista de quem mobiliza, de quem reivindica, é importante que a gente faça essa separação. Há uma parte da sociedade também que não aceita, que tem a sua loja, seu prédio, seu pequeno empreendimento quebrado, invadido. As justificativas existem porque elas passaram tanto pelo Ministério Público como pelo Judiciário. Então não é uma iniciativa do delegado ou do secretário de Segurança. São inquéritos que foram submetidos ao Ministério Público e ao Judiciário. Dois vereadores da capital anunciaram hoje a troca de partido. Bernardino Vendrúsculo sai do PSD e migra para o novo partido político, o PROS, o Partido Republicano da Ordem Social, onde também atuará como presidente da sigla no Estado. Já o vereador Cláudio Janta sai do PDT para fazer parte do Solidariedade, outra nova legenda criada no Brasil. A legislação permite que os vereadores troquem de sigla sem perder o mandato, desde que a composição do partido seja nova. Dezenas de índios e quilombolas protestaram hoje em frente ao Palácio Piratini. Durante a tarde, o prédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária foi ocupado. As tribos indígenas voltaram às ruas em defesa da demarcação de terras no Estado. Após uma reunião com autoridades do INCRA, o grupo iniciou uma caminhada rumo ao Palácio Piratini. Segundo as lideranças, o prazo máximo para uma resposta do governo era hoje, mas nenhum retorno teria sido dado. E nenhum procedimento de demarcação foi aberto aqui no Estado, no sentido de resguardar o direito constitucional que os índios têm sobre suas terras. Se o governo não tomasse as mínimas providências que tem que tomar, nós vamos fortalecer nosso movimento e nós mesmos vamos fazer as demarcações das nossas terras. O movimento tem a adesão de comunidades quilombolas e outros movimentos sociais. O governo prometeu que, em primeiro, aliás, o 2 de outubro, já teria uma resposta concreta para o nosso povo. E o que ocorre? Hoje estamos aguardando, novamente, a morosidade do governo, até para uma resposta concreta. Uma carta com as reivindicações foi entregue a um porta-voz do governo estadual. Ficou marcado para esta quinta-feira, às duas horas da tarde, no Ministério Público Federal, um encontro entre a Comissão do Movimento e autoridades. A proposta de reunião agradou o grupo. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou por unanimidade a proposta da seccional gaúcha de ingressar com ação direta de inconstitucionalidade contra o saque de R$ 4,5 bilhões feito dos depósitos judiciais pelo governo do Estado. A ADIM deve ser ajuizada nos próximos dias no Supremo Tribunal Federal. A OAB vai pedir a suspensão de duas leis estaduais, de 2004 e também de 2006, que permitem o uso dos recursos, além da devolução dos valores sacados pelos governadores Tarso Genro e Germano Rigotto. A Secretaria da Fazenda do Estado informou em nota que os valores provenientes dos depósitos judiciais têm representado soluções importantes, tanto para esta gestão quanto para as anteriores. O titular da pasta afirma que a decisão da OAB de mover a ação não surpreende. No entanto, Odir Tollier considera estranho que a entidade tome a iniciativa apenas agora, já que as transferências de recursos ocorreram também em outros governos. Assista no próximo bloco. Conselho de Desenvolvimento discute mudanças no ensino médio do Rio Grande do Sul. Música 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 Música